Quais os cinco mais poderosos da história da Barra Grace para você? Eu me lembro, eu assisti a live deles, eu me lembro da resposta deles. Um que eu acho que é unânime é o Nero. O Nero é uma fera, é uma fera. Um garoto. Um garoto, eu digo jovem, adolescente, adulto já, mas eu não me lembro exatamente quanto tempo ele durou, mas era uma faixa branca, chegou a pegar azul. Ele tinha um golpe chamado Nó de Porco, que ele dava um boador no pescoço, dava tipo um loop choke no pescoço. O Nero é uma fera. Teve um garoto também que foi aluno do Sonequinha, mas foi na Barra Grace, na época do Janjá, que ali o Sonequinha dava aula para a criança, que era o garoto que veio do Karatê, a gente chamava ele de... Não era Shaolin, não, era... Algum nome desse japonês, Shaolin, ou Kung Fu, sei lá, o garoto também. Infelizmente, o Soneca falou dele também, que ele veio a falecer. Esses dois. Acho que o Maurinho, que foi falado por ele, por um deles também, ou por dois deles, Maurinho. Então, esses são três. Rony Rusch. Rony Rusch, poderoso. Rony Rusch, grande competidor. Amigo, gente boa, bom jiu-jitsu. Fiz a estreia do MMA dele, vale tudo na época, aquele evento do Tijuca. Então, falei quatro, né? Sone, Nero, o Shaolin lá, que eu não me lembro se era Shaolin, do Maurinho, e vou pensar mais um. Proveta. Proveta, poderoso também. Esse aí, coitado, veio a falecer também. Não conseguiu se livrar da vida da droga. Teve bem, uma época, ajudando na academia e treinando muito. Chegou a ser campeão em umas competições na faixa roxa ali, mas depois entrou para a vida da droga ali e acabou, veio a falecer também. Esses cinco aí. Beleza, mestre. É realmente lamentável essa parte final aí do falecimento dele, mas fica também como uma forma de...